Música Tintubers News Carinha de Anjo Quinta-feira 1201 Capítulo 39 A Madre Superiora quer transferir Cecília de Colégio No resumo da novela Carinha de Anjo de Quinta-feira Dia 12 de Janeiro Rosana vai falar com Flávio Emílio tira uma foto dos computadores A Madre Superiora vê Cecília junto com Gustavo na rua e não gosta Nicole retorna para Doce Horizonte A Madre acredita que Cecília deva ter cometido um pecado Ela liga para o Padre Gabriel e conta o que descobriu Nicole vai se encontrar com Gustavo Dulce Maria não gosta de ver Nicole e afirma que a irmã Cecília seria a mãe perfeita A Madre Superiora decide transferir Cecília para outro colégio Cecília não pode mais conversar com Dulce Maria Este é o resumo de sua novela favorita Fique atento à edição da emissora Podem acontecer esses eventos hoje ou nos próximos capítulos Obrigada por acompanhar o canal Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais Desejo a todos uma ótima tarde Até amanhã Tchau 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 Tchau